Só precisamos de apenas 500 metros para voar. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR. O tempo vem passando e as capacidades do Gripen vêm sendo exploradas e principalmente divulgadas pelo fabricante, pelos utilizadores na mídia especializada e também na mídia comum. O F-39 Gripen hoje está presente em várias manchetes de vários jornais brasileiros e também de países internacionais. O caça F-39 Gripen tem várias capacidades, além de ter uma manutenção muito barata e também uma hora de voo muito barata em relação aos concorrentes. O F-39 Gripen também realiza um feito que não é só ele que faz, mas pouquíssimas aeronaves conseguem realizar o fato. É que o Gripen precisa de poucos metros acima dos 500 metros de pista para poder realizar o voo, sendo assim muito interessante para países que estão com a infraestrutura toda abalada, como é o caso da Ucrânia. Os ucranianos recentemente trouxeram vídeo aqui no canal, fizeram um pedido formal à Suécia para enviar caças Gripen. Segundo eles, o caça Gripen irá atender a demanda ucraniana em terrenos que já estão bem defasados pelo combate, podendo assim, em qualquer pista simples, eles alçarem voos, como o F-16, por exemplo, não tem essa capacidade. Sendo assim, o F-39 Gripen pode, no futuro próximo, ganhar mais clientes justamente por essas funções que o avião possui desde o seu projeto JAS 39 Gripen, lá atrás, na década de 90. Depois vieram versões modernizadas, como o Gripen C, o Gripen D, e agora o Gripen NG, que quer dizer New Generation, ou Gripen E, como é traduzido em muitas nações. As capacidades do Gripen cada vez são mais testadas, e vem uma aprovação juntamente com o fabricante para que esse avião possa realizar, sim, voos, tanto em temperaturas abaixo de zero, quanto em locais mais quentes, conseguindo alçar voo em pistas a partir de 500 metros. Isso é um fato muito interessante, e coloca o Gripen aí, podendo então ser operado em qualquer lugar do mundo e em qualquer estrada comum. Tendo ali uma linha de 500 metros ou mais, essa aeronave já consegue realizar o seu voo. O Brasil, ele tem o Gripen como uma cartada pragmática, visto que o país não dispõe de recursos ilimitados para a compra de aeronaves muito caras, ou mesmo a manutenção absurda. O Brasil conseguindo dar manutenção no Gripen a baixo custo e também manter na hora de voo barato, é, sim, muito útil para a Força Aérea Brasileira, assim podendo eles alocarem o recurso subsequente para a produção de um avião nacional, ou mesmo uma melhoria no programa Gripen, visto que o Brasil tem aí a transferência de tecnologia. Tecnicamente, podemos ainda, no futuro próximo, ter um avião de treinamento baseado no vetor, que faz também a mesma função, podendo decolar de pistas comuns e evitando o excesso de logística. Muito obrigado e valeu!